Quem? Quem? Quem é você? Quem é você? Tudo bem? Tudo bem? Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? De onde você é? De onde você é? Onde você trabalha? Onde você trabalha? O que foi que você falou? O que foi que você falou? Quando? Quando? Quando é o seu aniversário? Quando é o seu aniversário? Você gosta? Você gosta? Qual é o seu número de telefone? Qual é o seu número de telefone? O que é isso? O que é isso? Onde fica o banheiro? Onde fica o banheiro? Que horas são? Que horas são? Onde você aprendeu português? Onde você aprendeu português? Há quanto tempo você está estudando português? Há quanto tempo você está estudando português? Como? Como? Como foi o seu dia? Como foi o seu dia? Você fala inglês? Você fala inglês? Você entende? Você entende? Pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? Pode repetir, devagar, por favor? Pode repetir, devagar, por favor? O que você faz para viver? O que você faz para viver? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Onde você mora? Onde você mora? Qual é o seu endereço? Qual é o seu endereço? Onde você está? Onde você está? Aonde você vai? Aonde você vai? Eu? Onde você vai? Onde você vai? Onde você vai? Obrigado.